Olá, pet lovers! No Minuto Pet de hoje, eu quero responder uma pergunta muito comum que é feita pra mim. Cachorros e gatos podem conviver? Não só podem, como eles também podem se tornar grandes amigos. Mas pra que essa relação dê certo, que seja bem-sucedida pra ambas as partes, é super importante respeitar a individualidade e o espaço de cada um. Quanto mais cedo eles estiverem em contato com a outra espécie, melhor é. Se desde filhote for possível, é o mundo ideal. Mas mesmo que a gente vá fazer uma aproximação entre um cachorro e um gato na vida adulta, o importante é ter muita paciência e fazer com que essa interação seja sempre positiva e muito bem vigiada também. Presente de pouquinho, o cachorro ou o gatinho para o outro. Use petiscos, use brinquedo, muito carinho, muito incentivo também, que eu tenho certeza que essa relação vai dar certo.